Olha, em Franca, bandidos armados renderam um homem ontem à noite, no momento em que ele chegava em casa de caminhonete. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança e o balanço geral também estava lá. São quase nove da noite quando o morador chega de caminhonete e para em frente à casa. Assim que o portão começa a abrir, um carro branco passa e para ao lado do veículo. Pelo menos três criminosos estão no interior do carro. Dois descem e rendem o motorista. Repare que eles estão armados e apontam um revólver para a vítima, que não reage. Na hora de ir embora, eles agridem o homem, que chega a cair na calçada. O que está na direção do carro branco vai embora. Os outros dois entram na caminhonete e fogem. O roubo aconteceu nesta rua, aqui no Parque Castelo, na região sul de Franca. Segundo os moradores que têm medo de se identificar, o veículo branco utilizado pelos criminosos já foi visto em outras ruas, aqui na mesma região. Nessas imagens é possível ver o carro branco fugindo pela rua de baixo. Na semana passada, segundo os moradores, bandidos no mesmo carro abordaram um outro morador que também chegava em casa de caminhonete. A polícia não descarta a possibilidade dos criminosos integrarem uma quadrilha especializada na prática deste tipo de crime. Até agora, ninguém foi preso. Olha, nós tivemos uma leva, uma época aí que várias caminhonetes foram levadas, furtadas, roubadas. E como aconteceu nesse caso, um assalto, tá vendo? A caminhonete chega, para ali em frente à garagem, o portão eletrônico sobe. E aí os criminosos se aproveitam nesse momento para render a vítima ainda bem. Que a vítima não reagiu, tá ali, tá vendo? Eles vão levar o homem ali para dentro da garagem e depois eles vão até a caminhonete, fazem a manobra e conseguem fugir. Ainda bem que não houve nenhum tipo de reação, né? Até o portão é fechado e aí eles acabam fugindo com o carro usado no crime e com a caminhonete que foi levada nesse assalto. Mais uma vez, diz que denúncia na tela, esse caso aconteceu nas últimas horas em Franca. Quem tiver qualquer informação, Parque Castelo, tá? Parque Castelo é o bairro onde isso aconteceu nas últimas horas. Tem que tomar todo cuidado e olha, nem era tão tarde assim. Se o relógio no alto do seu vídeo estiver certo, ali no canto esquerdo do seu vídeo, 8h39, 8h40, né? Da noite de ontem e aí eles já se aproveitaram a hora que o empresário chegava em casa para cometer esse crime. Qualquer informação, 90181 ou 197.